O programa Minha Casa Minha Vida Rural incluiu entre os beneficiários assentados da reforma agrária. Para ter acesso a um imóvel do programa federal, é necessário que o agricultor seja beneficiário do Fundo de Terras e Reforma Agrária, do Banco da Terra e do programa Cédula da Terra. É preciso também que esteja inscrito no Cade Único, Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. O objetivo desta modalidade é promover a inclusão social também no campo. De acordo com o Ministério das Cidades, a modalidade rural do programa Minha Casa Minha Vida é destinada a agricultores familiares, trabalhadores rurais e também pessoas físicas com renda anual de até R$ 15 mil. Para mais informações, acesse o site do Ministério das Cidades e clique em Habitação. De Brasília, Daniela Almeida.